Opa meus queridos, antes desse vídeo começar eu quero apresentar para vocês a ItopVPN, que é a patrocinadora deste vídeo. Para quem não tem ideia e não sabe o que é uma VPN, é uma rede virtual privada que te permite ter acesso a sites anonimamente, ou seja, ela desbloqueia seu acesso dentro da internet, como por exemplo jogos, filmes, animes, sites, vídeos de culinária mais 18 né? E tudo isso sem expor seus dados, diferente de uma conexão pública por exemplo. Tá bom, agora você vai me falar, mas pra que diabos eu vou querer usar uma VPN, pãozinho? Bom, você terá proteção de sua IP sem preocupação de vazamento de informação de onde você está navegando ou algo do tipo. Lembrando que a ItopVPN oferece mais de mil servidores globais para você se conectar. Mas caso você não esteja conseguindo ter acesso em algum site em específico, basta testar a conexão com outro servidor. Lembrando que é um produto 100% gratuito e está disponível tanto para Windows, Mac, iOS e Android. Vale lembrar que eles também tem uma versão paga, onde você tem acesso VIP a mais servidores em específicos, como por exemplo Netflix, HBO, YouTube e aquele sitezinho mais 18 que eu sei que vocês curtem, né safados? E se você costuma utilizar o seu celular com frequência, utilizando rede pública de Wi-Fi por exemplo, é de suma importância utilizar uma VPN. Afinal, você não sabe quem está manuseando aquela rede. E com a ItopVPN você fica livre de ter acesso vazado à informação ou até mesmo à sua navegação. Acesse a descrição e faça a utilização do ItopVPN, você também. Porra, mano. Vamos fazer isso. Nega, Nega. A site. Smoking grenade. Smoking grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. A gente vai a ver aqui. While, o rapaz, vai chegar quebrando tudo. Ah, vou lançar assim. Aqui, a comenta da Patrice eu vou deixar nessa aqui, né? Meu ovo. Joga nessa aqui. Ah, é pra obrigar. Ma peru. Joga nessa aqui com a tua, porre. Ué, vai, vai três selar cheia dos bagulhos E aí, o Igor E aí, o primo lá que é um x1, mano Primo SD neles Não mudei nada, no best Eu vou te dar um pouco Não, 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 não o que é isso o cara homem-aranha no bagulho foda-se o cara flutuou na parede velho o 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 que é isso? O que é isso? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Vai a granada direita do laranja. Você que gritou ou eu que estou ouvindo vozes? Fumaça nele. Toma granada. Granada, eu escolho você. Foi esse, hein? Tá, tô descendo o A já, velho. Pode entrar. Vem, vem, vem por aqui, vem por aqui, Vitinho. Vem, encosta aqui, encosta meio, encosta meio. Ah, tô... Baixa o torre. Porra, botão. Tic-tac, tic-tac. Morreu, morreu. Pode vir do B, pãozinho. Cuidado com o Flash. Fire no Hall. Peguei um B. Essa aqui. Acho que eu vi um e vai vir. Uhul, ganhamos! Beijo, me liga. Granada, eu escolho você. É só ele. Não, tem mais. O pá pode ter comido o laranja. Caralho, ele me deu muito dano. Estava aqui no meio de ponto aí comigo. Estava lá no meio de comigo. Fumaça nele. Ele tá dando o B já. Vai granada no direito aí de novo. Granada, eu escolho você. Caralho, eu escolho você. Granada. Flash. Capé ponto, capé ponto. Não, tá desmocado. Eu vou ver com o cara aqui. O cara cumpriu a janela já. Caralho, um deles. Peguei meio. Morrei, mais um, mais um. Mais um. Mais um meio pro B. Todo mundo pro B. Ele matou recuado, tá ligado? Pelo cara do A aí. O A tá livre? Acho que tá. Ele já entrou. Tem um na porta, ô pãozinho, no B. Morreu. Fumaça nele. Aí, tá B, tá B também. Dentro B, dentro B, dentro B. Dentro B, dentro B. Uhul, ganhamos! Ganhamos! Eu escolho você! Tomou, não tomou. Ué, ajudou em nada. Tô comendo B aqui, velho. Tem dois, tem três. Três. E o A W. Tá, connect, cara. Eu peguei o A W. Lá atrás. Entrou dois connect, pode. Vai ter um rushando o costo. Aí, ó. E? A vida deles acaba por aqui. Fumaça! Flash! Fire in the hole! Canela 1. Granada. Ah, que me errei, janela, janela. Tem um fundo B aqui. Anela. Ativaram a bomba. Cool, acho que não quer poder. Janela 2. O cara comendo o Miquimbaão, comendo um Miquimbaão, velho. o cara viu nada meio cara janela um janela morreu janela a janela corredor da janela avançar e 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 a bomba está na Tá no B, tá no B. Granada, eu escolho você! Uhul, ganhamos! Beijo, me liga! Cuidado com o flash! Flash bomb! Fire in the hole! Passou 2A, viu? Passou 3A, viu? Passou 3A, viu? Uhul, ganhamos! O que foi, cara? Você tá entrosando o sujeito misterioso. Ai, corre! Ele tá vivo, é o Ipãozinho? Ué, filho, tem um leão do A aí, de... Tem colete nem capa, nem nada. Tá lá no... Ah, mano... Ah, meu Deus do céu, cara! Caralho! 2A, ponto! 2A! Saiu bom! Eu te mando outro, aguenta aí. Caralho, parou ele... Caralho, parou ele... Vai, não! Não foi esse, hein? Não foi esse, hein? Não tem problema não, mano. Tadinho deles! Caralho, acabei de falar que eu vou te passar outro, mano. Só sair da conta. Tá tudo com ontem! Um Covid-19! Passou um Covid-19! Coוק a Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver nada Tá igual punk Ganhamos César me liga Ué WS Se respirar vocês atiram Burraça Burraça Mas tem ideia Uma partida subbaixo ou você não consegue nem Tocar aquela bungee na sala que bate na escada e Tirar pelo outro aqui Fire na rua Mano Não é possível A gente é que só mata na mão de horrível A mão de um rote Na... na vale Você falou? Tô fudido Tá mandando a conta Eu vou jogar crossfire ou 810 Eu teria mandado se desse É mais pesado que GTA É mais pesado que GTA A questão é o PC rodar mané Porque esse jogo aqui ele é futurista Chô Pô é isso aí É claro que eu ganhei a vida Burraça O que parece? Parece um artejo O que é? É mas eles fizeram uma corredonagem Enviando uma mira Pronto Jogo feio Eu nem aguinho Caralho 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 é uma teoria muito cara tá dando a vida na base e joga filha da puta desse cara na torre o maluco cara pior que foi mesmo a cabeça e aí e aí e aí e aí e aí e aí ganada e aí e aí nós vencemos mais 900 reais e o mercado pago não hd já tem duas pessoas interessadas e aí 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 e aí